e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal vou te contar qual é o único ator do filme e o vento levou que está vivo você provavelmente já deve ter assistido ou ouvido falar do filme e o vento levou sucesso de 1939 o filme ainda é elogiado até os dias atuais com mais de três horas de duração o filme marcou uma época e ganhou diversos prêmios no entanto é de se imaginar que todos do filme já tenham morrido mas há uma atriz que ainda vive e foi uma das protagonistas do filme olívia de reviland interpretou melanie hamilton ela ainda está viva até o dia que este vídeo foi postado ela tem atualmente 103 anos de idade e a única do filme da produção que ainda vive na época do filme ela tinha 23 anos de idade ela é irmã da já falecida três john fontaine que por anos teve uma briga e você o que acha comente aqui no canal não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima